O Tribunal de Contas do Estado envia hoje ao governo um ofício solicitando esclarecimentos sobre como será utilizado o dinheiro com a venda das ações da Copel. São 3,1 bilhões de reais que serão depositados nas contas do Executivo Estadual. A informação foi confirmada ontem pela produção do Jornal da Manhã Paraná. No documento que será entregue ao governador Ratinho Júnior nesta segunda-feira, a Corte pede que o Palácio Iguaçu detalhe como vai gastar o recurso da privatização da Companhia de Energia do Paraná. O Tribunal defende que os valores só poderão ser utilizados em investimentos estaduais e também vai sugerir que o governo crie um painel na internet detalhando os andamentos das obras que vão ser beneficiados com o dinheiro para que a população acompanhe em tempo real. Dos 3,1 bilhões de reais da oferta de ações, 2,6 bilhões já entram nos cofres do Estado. Os 500 milhões de reais restantes devem ser depositados nos próximos dias. Logo depois da oferta de ações da Coppel, o Executivo Estadual divulgou que pretende utilizar os recursos em três frentes, obras de infraestrutura, educação e habitação. Entre eles estão a continuidade do programa Casa Fácil, a retomada de 400 colégios da rede estadual e o segmento do programa que prevê a construção de escolas de educação especial em diversas regiões. O governo ainda programa repassar cerca de um bilhão de reais para o programa Asfalto Novo Vida Nova com convênios para pavimentação em municípios pequenos, além da construção de parques urbanos e obras de infraestrutura rodoviária. Como a lei de diretrizes orçamentárias deste ano já foi aprovada, o Tribunal de Contas ainda sugere que o governo encaminhe para a Assembleia Legislativa projetos com a previsão de gastos adicionais e que vão contar com o dinheiro da venda às ações da Coppel. E, neste caso, as informações deverão constar do Plano Plurianual, que detalha como o governo pretende gastar os recursos públicos entre 2024 e 2027. Além disso, a Companhia de Energia do Paraná lança hoje um programa de demissão voluntária para seus trabalhadores. O período de adesão dos interessados vai até o dia 15 de setembro. O PDV já estava previsto no acordo coletivo de trabalho assinado entre a Companhia de Energia do Paraná e os funcionários lá no começo do ano, em janeiro, antes da efetivação da venda às ações. Conforme o edital e um comunicado da Coppel, as adesões serão efetivadas após o dia 6 de outubro. O empregado que aderir ao programa de demissão voluntária vai receber 30 remunerações como compensação indenizatória, no valor mínimo de R$ 150 mil, além do pagamento feito pela Companhia da multa de 40% do valor base para fins recisórios do FGTS. Depois do desligamento do empregado, será concedida a manutenção por 12 meses do pagamento de subsídio mensal para plano de saúde e vale alimentação. De acordo com a Companhia, o critério de seleção para efetivar as adesões será o ranqueamento decrescente da soma de idade, ou seja, do mais velho para o mais novo, e o tempo de empresa até atingir o limite financeiro. Segundo a empresa, a indenização do PDV está limitada ao orçamento de R$ 300 milhões, sem considerar a multa do FGTS e o subsídio de um ano do plano de saúde e vale alimentação. Então é importante falar que esse acordo já tinha sido feito antes da venda. E, Pedro, quem quiser pedir a conta pode ir embora. E a Coppel vai se atualizando com as regras de mercado. Vejam só, 30 remunerações mensais que a pessoa recebia, 40% do FGTS e a garantia do vale alimentação e do plano de saúde por 12 meses. Então, muita gente, às vezes, já quer fazer, Marque, aquela saída, quer empreender, quer fazer um outro negócio ou está próximo ali do que ela se planeja fazer, tem uma oportunidade. E é isso, é voluntário. Então, aquela bravada que diz, olha, vão demitir as pessoas, não existe nada disso. Quem quiser sai. E eu quero chamar a atenção para a primeira parte da notícia, que falava das ações ali do dinheiro. É obrigatório a utilização do recurso de investimento, nesse caso, para investimento. Você abriu mão de um ativo com as ações, você tem que usar esse dinheiro para investimento. Ou seja, a sociedade paranense vai ganhar, sim, com a aplicação dessa grana.